dia 29 de janeiro galera fenômeno da natureza segunda voltinha dele aqui ó dando as voltinhas mostrando aqui uns pardezinhos esse aqui é o falado fenômeno da natureza tava um ano parado segunda volta hoje e já tá assim ó se estralando e cantando né papai máquina de caboclo máquina isso é bom é chiando na mão chiando isso é um fenômeno viu 2019 aí dantinha como é que eu tô dantinha cuida dantinha eu vim em 2019 pra bugar tudo viu dantinha quem te rebom me acompanha esse aqui é o fenômeno da natureza oh meu deus do céu que melodia senhor a melodia viu isso aqui é o fenômeno da natureza isso é o falado fenômeno da natureza bom de verdade isso é testado o ator o ator o ator o lá de Verde